então fiz aqui os meus 20 pontos de ponto tricô e é assim que fica a carreira com essas argolinhas aqui embaixo a volta é aquele esquema igualzinho né você puxa só uma argolinha para fazer uma correntinha do lado opa quase que foram duas ok e aí vai puxando de dois em dois como eu ensinei na aula 1 como eu ensinei na aula 1 você puxa de dois em dois mantendo o fio bem frouxinho tá então já ensinei isso na aula 1 eu vou terminar e vou adiantar que o meu trabalho